Amém. Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Mas é por Tua filha soberana, do mundo que adquires maior brilho. Amém. Amém. Assim a Tua prórlea abençoada, na cidade de Santana em belo dia, nos pais todos os Os votos realiza e traz ao mundo triste a alegria. Louvor ao Pai do Filho incriado, a voz, Filho de Deus, louvor também. Igual louvor a vós, Espírito Santo, agora e pelos séculos. Amém. 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 Que de todos os teus sacrifícios se recorde, e os teus holocaustos aceite com agrado. Amém. Amém. Atenda aos desejos que tens no coração, plenamente Ele cumpra as suas esperanças. Amém. Com a vossa vitória então exultaremos, levantando as bandeiras em nome do Senhor. Amém. 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 Todos eles, tombando, caíram pelo chão. Nós ficamos de pé e assim resistiremos. Ó Senhor, dai a vitória e salvai o nosso Rei. E escutai-nos o dia em que nós vos invocarmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, exaltai o vosso ungido. Cantaremos, celebrando a vossa força. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Com benção generosa o preparastes. De ouro puro coroaste sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção. E o cobristes de alegria em vossa face. Por isso o Rei confia no Senhor. E por seu amor fiel não cairá. Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus. E cantaremos, celebrando a vossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantaremos, celebrando a vossa força. Caminhando e vossa força. Amém. Veja-se de nós para Deus. Sacerdotes e povo de reis. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus Vós sois dignos, Senhor nosso Deus De um livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Poder, honra e glória Glória ao Cordeiro de Deus Porque fostes por nós imolado Para Deus nos reme o vosso sangue Dentre todas as tribos Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Poder, honra e glória Poder, honra e glória Ao Cordeiro de Deus O Cordeiro imolado O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Poder, honra e glória 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 Sacerdotes e povo de reis Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. E ao Espírito Santo, acolhe Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. A ilustre linhagem de Gessé Produziu o revento mais formoso Do qual surgiu a linda flor mais perfumosa A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações vão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém A ilustre linhagem de Gessé Produziu o revento mais formoso No qual surgiu a linda flor Mais perfumosa Peçamos a Deus, Pai, fonte de toda santidade Que pela intercessão e exemplo dos santos Nos conduz a uma vida mais perfeita E digamos Fazei-nos santos Porque vós sois santos Pai Santo Pai Santo Pai Santo Pai Santo Inspirai os vossos servos a viver dignamente Segundo a vossa vontade E ajudai-nos a dar abundantes frutos de boas obras Fazem-nos santos Fazem-nos santos Porque vós sois santos Pai Santo Pai Santo Fazei-nos santos Pai Santo, que nos convidastes para tomar parte no banquete celeste Pela comunhão do pão descido do céu Dai-nos a alcançar a perfeição da caridade Fazem-nos santos Porque vós sois santos Pai Santo, perdoai as faltas de todos os pecadores E acolhei na luz da vossa face todos os que morreram Fazem-nos santos Porque vós sois santos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor Deus Senhor Deus de nossos pais Que concedestes a São Joaquim e Santana A graça de darem a vida A mãe de vosso filho Jesus Fazei que pela intercessão de ambos Alcancemos a salvação prometida A vosso povo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém